Destacar que a Secretaria de Detenção Primária hoje, ela trabalha em quatro eixos. O primeiro eixo, o fortalecimento das equipes. A importância do profissional que está na ponta, trabalhando, se dedicando, deixando sua família para o enfrentamento da pandemia. A Secretaria tem feito orientações, tem ofertado o serviço do Telepsi e, além de encaminhar para os estados também, compartilhando com os municípios e a União a oferta de EPIs e testes rápidos. Um segundo eixo é a continuidade do cuidado. A Rede de Atenção Primária Saúde, ela tem que estar organizada. Ela tem que permitir a continuidade das ações. As gestantes precisam ser atendidas. As vacinas precisam ser ofertadas. As crianças precisam ter o seu esquema vacinal completado. Os diabéticos, os hipertensos precisam ir na farmácia básica pegar suas medicações. Precisam de consultas. O serviço, o serviço, ele tem que estar aberto. O acesso, ele tem que existir, principalmente nesse momento. Mas o acesso, ele precisa ser organizado. Um terceiro eixo é o eixo da vigilância. A atenção primária, ela tem que trabalhar em conjunto com a vigilância saúde. O papel do agente comunitário de saúde é extremamente importante para o enfrentamento da pandemia. O agente comunitário de saúde, ele está nas casas das pessoas, fazendo o seu trabalho, junto com as equipes de saúde da família, nas unidades básicas de saúde. Precisamos fortalecer o monitoramento dos contatos, dos casos suspeitos. E por isso, a integração da atenção primária à saúde com a vigilância, nesse momento, é fundamental. O quarto eixo é o acesso. Esse já está previsto na Constituição. O acesso que todas as pessoas têm que ter aos serviços de saúde. O serviço não pode parar, as unidades básicas não podem fechar. E, para isso, a Secretaria de Atenção Primária à Saúde, o Ministério, está trazendo uma nova estratégia de ação para o enfrentamento do Covid. Respeitando as pessoas e entendendo que todos precisam de atendimento. Mas atendimento seguro. A mãe, quando ela leva o filho para tomar a vacina, ela precisa ter segurança. E é isso que a gente tem trazido e vamos apresentar aqui. Boa tarde. Então, como a secretária Daniela falou, a gente traz aqui um lançamento no eixo do acesso na atenção primária à saúde. Então, esse lançamento traz novos serviços para reforçar a identificação e o atendimento precoce dos casos leves da Covid-19. São dois serviços. O centro de atendimento para o enfrentamento da Covid-19 e o centro comunitário de referência para o enfrentamento da Covid-19. São serviços de saúde da atenção primária para ajudar o gestor local do município a organizar sua rede e permitir o acesso ao cuidado, tanto das pessoas sintomáticas, suspeitas de Covid-19, quanto dos demais cuidados que precisam ser ofertados na atenção primária. Então, esses centros precisam concentrar o cuidado das pessoas com sintomas leves, como febre, tosse, dor de garganta e dor no corpo. O centro de atendimento pode ser implantado em todos os municípios do Brasil e o centro comunitário é focado nos municípios que possuem comunidades, favelas. Acho que pode passar, por favor. Então, a importância desses centros é ampliar o acesso da população com sintomas leves e, ao mesmo tempo, permitir a continuidade dos demais serviços da atenção primária. Então, um dos objetivos, como eu falei, é identificar precocemente os casos de síndrome gripal e fazer um atendimento resolutivo dos casos leves, ao mesmo tempo, possibilitar que os outros serviços da atenção primária continuem sendo ofertados nas demais unidades de saúde, serviços como saúde da criança, pré-natal, acompanhamento dos pacientes com doenças crônicas, como diabetes, hipertensos. Ao mesmo tempo, apoiar os gestores municipais a organizar esse fluxo de saúde da atenção primária no acolhimento aos casos suspeitos e, ao mesmo tempo, organizar o encaminhamento dos casos leves para as unidades de referência. Então, a gente tem um orçamento de 1,2 bilhão previsto para essas duas estratégias. A estratégia do centro de atendimento tem um orçamento total de 896 milhões e, como eu falei, pode contemplar a totalidade dos municípios brasileiros. É necessário que os municípios peçam o que a gente chama de credenciamento, peçam para o Ministério da Saúde o financiamento para a implantação desses serviços. O centro comunitário de referência tem um orçamento total de 215 milhões, podendo contemplar 196 municípios que possuem comunidades ou favelas identificadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o que abarca cerca de 17 milhões de habitantes. Além disso, a gente ainda tem um incentivo per capita adicional para essas populações vulneráveis, residentes em comunidades ou favelas, que é pago em parcela única com um orçamento de mais de 85 milhões e que podem contemplar 323 municípios com essas características. O repasse desses centros aos municípios pelo governo federal pode chegar a 100 mil reais mensais. O centro de atendimento ao enfrentamento da Covid-19 possui três formatos, três tipos. Um, tipo 1, para os municípios com até 70 mil habitantes, com um custeio mensal de 60 mil reais. Tipo 2, para os municípios entre 70 e 300 mil habitantes, com um custeio mensal de 80 mil reais. Tipo 3, para os municípios acima de 300 mil habitantes, com um custeio mensal de 100 mil reais. Os centros comunitários, como eu falei, são para municípios com comunidades e favelas identificadas pelo IBGE. Esses centros vão estar localizados próximos ou dentro dessas localidades e possuem dois tipos. O tipo 1, com um custeio mensal de 60 mil reais para comunidades ou favelas entre 4 e 20 mil pessoas. E o tipo 2, com um custeio de 80 mil reais mensais para comunidades ou favelas com população acima de 200 mil pessoas. O incentivo per capita adicional é um valor adicional em parcela única de 5 reais por pessoa de comunidade ou favela cadastrada nas equipes de saúde da família ou equipes de atenção primária. Esse cadastramento já é algo que a gente fomenta para todas as equipes e toda a população atendida na atenção primária. Ele faz com que as equipes estejam vinculadas à população, garantindo essa responsabilidade da equipe pelas pessoas atendidas. Nesse caso, a gente vai dar um fomento à vinculação e ao reforço do cuidado e monitoramento dos casos das populações de comunidades e favelas. Esse incentivo per capita, então, ele tem o objetivo de incentivar a atualização dos cadastros, principalmente das pessoas que se incluem nos grupos de risco. Isso aumenta a responsabilidade das equipes, facilita dar subsídios para a busca ativa e monitoramento dos casos, tanto de forma remota quanto pelas próprias equipes de atenção primária. Reforça a notificação dos casos de síndrome gripal identificados. Fortalece o trabalho das equipes de saúde da família e equipes de atenção primária, aumentando seu custeio. Apoia a integração e articulação da atenção primária, das equipes de atenção primária, com os centros comunitários, porque elas trabalham no mesmo território de população residente em comunidades ou favelas. E, além disso, é um fomento à implantação de medidas de comunicação e mobilização social nessas comunidades. Como a ampliação do acesso vai ser estruturada? O centro de atendimento, como eu falei, pode estar localizado em todos os municípios, todos os gestores municipais podem pedir incentivo financeiro para implantar esses serviços. O espaço físico se trata de um estabelecimento de saúde, seja um posto de saúde, uma policlínica, um centro especializado, que vai ser adaptado para comportar esse centro. E ele precisa ter uma estrutura mínima, com consultório, sala de acolhimento, sala de isolamento dos casos, sala de coleta de exames, para poder fazer teste diagnóstico dos casos. Além disso, esses centros precisam funcionar 40 horas semanais e ter uma carga horária mínima por cada categoria profissional de 40 horas semanais. A cada tipologia, como eu falei, a gente tem tipologias mais simples para municípios menores e tipologias mais robustas para municípios maiores, tem um aumento de carga horária profissional. Essa composição de profissionais deve ser com médicos, enfermeiros e técnicos ou auxiliares de enfermagem. Já os centros comunitários, eles estão focados em municípios que possuem comunidades ou favelas que foram identificadas pelo IBGE. São estabelecimentos de saúde, como postos de saúde, ou ainda pontos de apoio vinculados a estabelecimentos de saúde. Outros equipamentos, outros estabelecimentos localizados na comunidade ou ao redor da comunidade, vinculados a um serviço de saúde, que prestam essa assistência. Então, eles têm que funcionar também 40 horas semanais, mas a exigência mínima da carga horária profissional é de 30 horas semanais. Também compostos por médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, que devem se organizar ao longo do dia e da semana para cumprir as 40 horas de funcionamento do estabelecimento. Além disso, um pouco como a secretária Daniela já falou, a gente tem outros serviços já disponíveis para a população. Então, temos os serviços essenciais da atenção primária, o atendimento à demanda espontânea, o cuidado das pessoas com doenças crônicas, o cuidado à urgência em saúde bucal, agora nesse momento de pandemia, focado nas urgências, para a segurança tanto de profissionais quanto dos pacientes. A gente está focando o cuidado em saúde bucal nas urgências. O cuidado farmacêutico, como a disponibilização, por exemplo, dos medicamentos da farmácia básica para os crônicos e todas as demais necessidades. A imunização e essa articulação com a vigilância e promoção à saúde. Além disso, a gente tem outras ofertas tecnológicas, algumas voltadas para o usuário. Consegue voltar, por favor? Outras voltadas para o usuário, como a gente já falou, em outras coletivas, como o Telesus, seja pela entrada do 136, do chatbot no nosso site, no WhatsApp, a busca ativa também feita remotamente e atendimento pré-clínico. Além do consultório virtual da saúde da família, que é uma ferramenta para que as equipes de atenção primária possam fazer cuidado remoto da população. E ferramentas tecnológicas para profissionais, por meio do 0800. Seja o Telesaúde, para consultoria especializada, para dúvidas que os profissionais tenham no cuidado aos sintomáticos respiratórios. E o TelePC, para o suporte psicológico dos profissionais. Muito obrigada. É importante destacar que essa estratégia, ela vai possibilitar que os gestores municipais que não têm dentro de sua área, que ele considera uma área crítica, ele não tem cobertura nem de equipe de saúde da família e nem unidade básica de saúde, que ele poderá utilizar o equipamento social que ele tem na área. Ele pode utilizar um centro comunitário, ele pode utilizar um equipamento dentro daquela área e ali ele adaptar para permitir o acesso das pessoas ao atendimento. Então, boa noite a todos e todas. Só complementando, toda a estratégia que está sendo montada pela atenção primária e está sendo divulgada hoje, ela é fundamental não só para prestar assistência à população brasileira frente ao coronavírus, como também vai servir para justamente a vigilância implementar, juntamente com a atenção primária, uma estratégia muito importante, que é o de monitoramento de contatos, que com isso a gente vai. A partir da identificação de um caso positivo, a gente vai poder fazer o rastreamento e poder aplicar as medidas proporcionais até prevendo a possibilidade de ocorrência de novas infecções. Então, essa é uma estratégia que vem para o SUS e que, independente do tempo que dure essa situação de emergência, ela vai se perdurar ao longo do tempo. Vamos passar agora para a atualização da situação epidemiológica da COVID-19 do Brasil. Então, os dados de ontem mostravam que o Brasil tinha confirmado 584.016 casos, dos quais 312.851 estavam em acompanhamento, 238.617 já estavam recuperados, 32.548 óbitos acumulados desde o primeiro dia da epidemia, dos quais 408 nos últimos três dias e outros 4.515 óbitos estão em investigação. Próximo. Nós estamos no 99º dia após a confirmação do primeiro caso no Brasil e no 79º dia após a confirmação do primeiro óbito. O Brasil, ela tem, até o momento, a 34ª maior taxa de incidência no mundo, considerando todos os países, é uma medida proporcional em relação à população, e a 21ª maior taxa de mortalidade do mundo. Próximo. Em relação à evolução dos casos e óbitos confirmados por COVID por data de notificação, os dados, eles estão disponíveis no portal covid.saúde.gov.br por data de notificação. e, no caso, ontem, nós tivemos 28.673 notificações, ou seja, confirmações, não necessariamente os primeiros sintomas ocorreram naquele dia, e 1.349 novos registros, que, conforme eu falei, 408 foram nos últimos três dias e os demais foram confirmados ao longo das outras semanas, dos outros dias. Próximo. Esses gráficos, eles estão a mostrar um pouco da evolução dos casos e óbitos de COVID no Brasil de acordo com a semana epidemiológica. A semana epidemiológica é uma convenção internacional que todos os órgãos de saúde utilizam justamente para padronizar os períodos do ano de acordo com o calendário. E as semanas epidemiológicas, elas começam não domingo e vão até o sábado. Portanto, a gente está analisando aqui, o principal mensagem é analisar até a 22ª semana epidemiológica que encerrou no último sábado e que a gente trouxe alguns dados da semana epidemiológica 23, que é a corrente, mas não necessariamente significa que, por exemplo, conforme vocês observam a curva entre a semana 22 e a 23, a curva de casos, tem aparentemente uma diminuição, mas, na verdade, os dados da semana epidemiológica 23 estão sendo processados. Então, até o dia de ontem, o Brasil, como eu falei, tinha 584.016 casos acumulados numa taxa de, no coeficiente de incidência de 2.779 casos para cada um milhão de habitantes. Em relação aos óbitos, 32.548 óbitos até ontem, até a semana epidemiológica 23, dos quais a taxa de, a coeficiente de mortalidade foi 155 mil, 150 óbitos, desculpa, por um milhão de habitantes. O que percebe, se a gente comparar as semanas 21 e 22, que são as semanas fechadas, a gente ainda percebe, em termos de casos confirmados e de óbitos, um aumento entre essas semanas. Próximo. Considerando a região sudeste, é o mesmo entendimento. A região sudeste teve, até ontem, 210.854 casos acumulados, com um coeficiente de 2.386 casos por um milhão de habitantes, 15.290 óbitos e 173 óbitos por um milhão de habitantes era a taxa de mortalidade. Então, quando a gente, descontando a semana 23, que está em andamento, até a semana 22, comparando-se à semana 21 e 22, a região sudeste também apresentava um aumento no número de casos confirmados e também no número de óbitos. Próximo. Agora a gente vai fazer uma análise por estados, vou selecionar alguns estados e algumas regiões metropolitanas, justamente para entender como essa dinâmica de transmissão ocorre por cada uma das regiões. Por exemplo, na região, no Espírito Santo, o estado do Espírito Santo, que vinha nas últimas quatro semanas com um aumento no número de casos confirmados, a gente começa a perceber, entre as semanas 21 e 22, uma tendência à estabilização, mas não necessariamente a gente pode considerar como uma estabilização. Nós precisamos observar justamente o comportamento das próximas semanas para tentar entender se realmente essa tendência se confirma em termos de estabilização ou se é apenas uma situação pontual e momentânea. Em relação aos óbitos, a gente ainda percebe um aumento semana por semana nos números de óbitos que foram confirmados por COVID. Já a região da Grande Vitória, região metropolitana, a gente percebe essa tendência à estabilização de forma mais prominente, comparando somente uma semana e a outra, em relação ao número de casos. Então, a gente espera, aguarda o desdobrar das próximas semanas para justamente identificar se essa tendência se mantém ou não. Próximo, por favor. A região Nordeste, ela tem também considerando as semanas 22, 21 e 22, mas no total, até ontem, 204.535 casos acumulados de COVID numa taxa de incidência de 3.584 casos por 1 milhão de habitantes, 10.066 óbitos acumulados nesse período, com uma taxa, uma coeficiente de mortalidade de 176 óbitos por 1 milhão de habitantes. Fazendo esse mesmo desconto da Semana Epidemiológica 23, que está em andamento, a gente percebe ainda um aumento no número de casos confirmados semana após semana e mesma coisa em relação aos óbitos. Próximo. Observando estados específicos, no Ceará, a gente observa justamente entre as semanas epidemiológicas 21 e 22, que estão fechadas, uma tendência de estabilização, que precisamos observar nas próximas semanas se será mantida. em relação aos óbitos, a gente percebeu que houve uma redução no número de óbitos confirmados por COVID de uma semana a outra, a mesma coisa precisa ser avaliado de perto, tanto pelos gestores quanto pelo Ministério da Saúde. Na região metropolitana de Fortaleza, essa tendência de estabilização, ela já acontece nas últimas quatro semanas, com pequenas variações, um pouco para mais, um pouco para menos, mas a gente percebe nitidamente essa tendência de estabilização nos casos. E, tanto que o número de óbitos, embora tenha aumentado em relação às semanas epidemiológicas 20 e 21, a gente já percebeu uma redução comparado com a semana passada, a semana anterior, e também a gente precisa estar avaliando em relação às próximas semanas o comportamento dessa curva. Próximo. Pernambuco, mesma coisa, a gente percebe entre as semanas 21 e 22 uma tendência de redução bastante evidente, da mesma forma, uma tendência na redução do número de óbitos comparado às duas semanas. E, mesma coisa, observada na região metropolitana de Recife, em que é observado nessas duas semanas essas tendências de redução em número de casos e número de óbitos, que precisa, conforme eu tenho enfatizado, ser acompanhada de perto pelos gestores, pela população e principalmente pelo Ministério da Saúde. Próximo. A região norte, a região com 121.461 casos até a semana epidemiológica 23 e uma taxa de, um coeficiente de incidência de 6.590 casos por um milhão de habitantes e 6.135 óbitos acumulados até hoje, até ontem, desculpa, com uma taxa de 373 óbitos por um milhão de habitantes. Percebe-se, a princípio, que se trata da maior taxa de incidência em relação às regiões do Brasil, justamente porque lá existem, a população proporcionalmente é menor do que nas outras regiões do Brasil. Então, fazendo novamente o desconto da semana epidemiológica 23 que está em andamento, a gente ainda observa um aumento no número de casos confirmados semana após semana com uma pequena tendência ainda também muito prematuro avaliar em termos de região de estabilização no número de óbitos. Próximo. O estado do Amazonas, embora ele tenha identificado nas últimas quatro semanas um aumento no número de casos, a gente percebe uma diminuição no número de mortes seguidamente, semana após semana, quatro semanas seguidas de redução no número de óbitos considerando as semanas anteriores. Já na região metropolitana de Manaus a gente percebe que inicialmente em três semanas anteriores havia uma tendência de estabilização e na última semana a gente percebe um pequeno aumento. Em relação aos óbitos as quatro semanas foram de redução em termos de número de óbitos. Também é importante enfatizar a observação dia após dia, semana por semana para a gente identificar se essa tendência de estabilização permanece em relação à região metropolitana de Manaus. Próximo. O estado do Pará é aumento nas últimas semanas no número de casos e também de óbitos, mas a região metropolitana de Belém a gente começa a perceber uma tendência à estabilização e assim como os óbitos eles se mantiveram, não houve um aumento exponencial nos óbitos dos municípios da região metropolitana de Belém, também temos que avaliar se essas tendências permanecem ao longo das semanas. Próximo. Finalmente, as regiões com as menores incidências do Brasil, a região centro-oeste, você tem um pequeno aumento nas semanas, mas ainda pouco expressivo considerando o restante das regiões do Brasil, assim como o número de óbitos pequeno comparado com as outras regiões. São 21.240 casos até a semana 23, até ontem, 1.303 casos por 1 milhão de habitantes, 442 óbitos acumulados até a semana 23 e 27 óbitos por 1 milhão de habitantes, o que mostra que é uma região, são os estados que ainda têm pouco impacto significativo em relação aos casos de COVID-19 no Brasil. Próximo. Aí a gente destaca o estado de Goiás, que nas últimas semanas têm apresentado um aumento, tem sido observado um aumento no número de casos e em relação aos óbitos uma pequena variação. E a região metropolitana de Goiânia tem um aumento nas últimas duas semanas com um número de óbitos ainda considerado estável considerando as últimas quatro semanas. Próximo. Região Sul, também uma região de pouco impacto considerando todos os estados brasileiros, são 25.926 casos com coeficiente de incidência de 865 casos por um milhão de habitantes, 615 óbitos acumulados até ontem com uma taxa de 20 óbitos por um milhão de habitantes. A gente percebe um pequeno aumento ainda, não muito expressivo quanto outras regiões do Brasil e uma situação de óbitos aparentemente estável durante todo esse período. próximo. E a gente destaca aqui o estado do Rio Grande do Sul que teve um aumento nas últimas três semanas e a região montropolitana de Porto Alegre um pequeno aumento e uma tendência que pode ser, tem que ser acompanhada e eu me preocupo muito com os estados da região sul porque agora estão entrando num período de sazonalidade em que tradicionalmente ocorrem o maior número de transmissões de doenças respiratórias principalmente influenza e outros vírus respiratórios e agora nós temos a presença do Covid-19 numa população suscetível em que mostra a necessidade de atenção por parte das autoridades de saúde dos estados da região sul assim como da população em geral. Próximo. Esse é o mapa do Brasil nós temos 4.222 municípios que já confirmaram casos uma proporção de 75,8% dos municípios brasileiros é importante refatizar que a grande maioria dos municípios eles tem um pequeno número de casos reportados ou seja menos de 100 casos confirmados cerca de 3.600 municípios reportaram menos de 100 casos durante esse período dos quais 537 municípios reportaram apenas um caso de Covid até o momento. em relação aos óbitos 1.821 municípios confirmaram óbitos por Covid dos quais referentes a 32,7% dos municípios e a maioria dos municípios eles tem menos de 10 óbitos registrados dos quais 766 municípios reportaram apenas um óbito confirmado por Covid até o momento. Próximo. então aí é uma comparação no dia 2 de abril nós tínhamos 471 municípios que reportaram casos e agora dois meses depois a gente passou para 4.178 municípios que reportaram casos lembrando que a grande maioria reportaram um pequeno número de casos mostrando que a importância do monitoramento dos contatos todos os casos positivos eles tem que ser notificados e tem todos os contatos as pessoas que tiveram contato com esses casos a menos de até 48 horas antes do início dos sintomas elas são alvo da vigilância epidemiológica ela precisa ser monitorada essas pessoas precisam ser monitoradas principalmente aqueles contatos mais íntimos moradores da mesma residência se forem idosos todos aqueles que moram em asilos em unidades de longa permanência até mesmo os contatos profissionais com maior envolvimento maior proximidade aquelas pessoas que tiveram menos de um metro e meio durante o período de 15 mais de 15 minutos dentro desses ambientes é fundamental que as vigilâncias e as secretarias municipais façam um monitoramento desses contatos justamente para prevenir e aplicar as medidas proporcionais de saúde pública que são necessárias então só em termos de exposição falei 75% dos municípios já reportaram casos principalmente nas regiões norte e nordeste do Brasil próximo esse é um dado que a gente produz em parceria com a organização pan-americana da saúde que é o número básico de reprodução o número básico de reprodução é uma medida da epidemiologia que a gente utiliza justamente para identificar o número de pessoas que possam ser infectadas a partir do contato de uma pessoa com uma única pessoa esse número de reprodução ele é importante justamente para a gente mensurar como nós temos uma grande população susceptível a velocidade e a magnitude de transmissão como está ocorrendo no Brasil um R por exemplo um R igual a dois significa que para cada uma pessoa ela pode infectar até duas pessoas e assim sucessivamente então a gente observa que todos os estados brasileiros eles têm um R acima de um ou seja existe uma capacidade de transmissão de uma pessoa para mais de uma pessoa em média em todo o Brasil no entanto os estados que mais nos preocupam por conta desse índice de reprodução são justamente o Acre com 1.6 Goiás com 1.6 Bahia com 1.7 e Ceará com 2.4 os restantes mesmo tendo valores acima de um que mostra que ainda existe uma tendência de transmissão para mais de uma pessoa e apresenta situações diversas de acordo com a sua situação próxima em relação às hospitalizações são 219.121 hospitalizações por SRAG até a semana epidemiológica 22 dos quais 80.162 foram confirmados por COVID e 60.805 estão em investigação próxima uma coisa que sempre nos questionam é existe um atraso na informação existe uma demora para que a informação chegue para o Ministério da Saúde nesse método que foi utilizado também pela Organização Pan-Americana de Saúde em parceria com o Ministério da Saúde a gente utiliza um fator de correção justamente para prever e entender essa dinâmica de atraso de notificação de síndromes respiratórias agudas graves justamente por cada uma das unidades da federação então a gente pode estimar a partir do momento que a curva atendia o maior número de casos qual o comportamento que essa curva se dará do ponto de vista estatístico então a gente pode observar que mesmo a gente considerando esse atraso de notificação que existe em alguns estados os estados do Amazonas Pernambuco Piauí e Rio de Janeiro eles começam mesmo com esse atraso a mostrar uma tendência de redução no número de hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave esse é mais um dado que nós estamos utilizando nós vemos utilizando juntamente com os estados para justamente acompanhar a dinâmica de transmissão principalmente relacionada aos casos graves próximo em relação aos óbitos por covid os casos de síndrome respiratória aguda grave 49.595 reportados dos quais 28.344 por covid e outros 4.159 óbitos estão em investigação próximo em relação aos óbitos por covid conforme a gente colocou sempre coloca que embora nas últimas 24 horas houve atualização de 1.381 registros nos últimos três dias foram considerando os óbitos por covid por israg 17% eles foram registrados nesses últimos três dias e o dia com o maior número de registros de óbitos no momento é o dia 12 de maio com 670 óbitos registrados ou ocorridos em um único dia então a gente pode perceber também o número de óbitos que a gente sempre atualiza retrospectivamente o número de óbitos tanto por data quanto por mês então em março nós foram confirmados 650 óbitos por covid em abril 9.428 óbitos por covid e agora em maio 16.476 óbitos por covid então mostrando que as confirmações elas se dão embora ainda a gente tenha diminuído muito o tempo entre a confirmação o registro e a confirmação do óbito por covid eles ainda têm sido registrados de forma retrospectiva ao longo do tempo próximo a questão aí é mais uma distribuição de óbitos por idade grupo de risco 70% acima de 60 anos e 62% apresentam pelo menos um fator de risco próximo o boletim epidemiológico 18 que equivale a semana epidemiológica 22 está sendo finalizado a previsão é que nós disponibilizaremos ele amanhã ele vai estar com informações sobre a evolução de casos de óbitos os casos de covid em profissionais de saúde um maior aprofundamento em relação a obesidade e risco de covid e também um perfil mais específico de indivíduos com idosos com 60 anos ou mais de idade que referiram diabetes e hipertensão nas capitais brasileiras então espero até amanhã estar disponível para toda a sociedade próximo vou passar agora para a Grace fazer a complementação e atualização em relação a vigilância laboratorial boa noite a todos pode passar bom nós trazemos então uma atualização do número de exames de RT-PCR que foram distribuídos para todos os estados do Brasil isso inclui laboratórios públicos da rede nacional de laboratórios de saúde pública que são os laboratórios centrais os LACENS como são conhecidos bem como os centros nacionais de influenza e outros laboratórios parceiros de instituições públicas como o INCA e outros hospitais laboratórios do Ministério da Agricultura Embrapa das Forças Armadas são laboratórios parceiros que tem condições de realizar esse exame de RT-PCR então no total até esse momento foram distribuídas 3 milhões 129 mil e 808 testes de RT-PCR para COVID-19 a distribuição por unidade federada está especificada pelo gráfico pode passar desse total de exames que nós distribuímos nós temos o registro dentro do sistema gerenciador de ambiente laboratorial no qual esses laboratórios de saúde pública trabalham e alimentam essas informações desse sistema que é online temos a informação que 752 mil 448 exames foram solicitados para serem realizados por esses laboratórios públicos o estado que tem o maior número de solicitações é o estado de São Paulo depois seguido pela Bahia e o Rio de Janeiro e assim sucessivamente conforme os números demonstrados no gráfico em relação a esses exames solicitados a gente vai para uma análise seguinte que é o número de exames que foram analisados para Covid-19 eu queria que vocês avaliassem que o nosso eixo X ele é de semana epidemiológica e não está necessariamente por mês e nem por dia né então nota-se que a semana 9 é o começo do mês de março e que a gente sai de 207 exames realizados para um aumento bem expressivo com um pico de realização de exames na semana 18 e depois a gente entra praticamente numa estabilização aquele dado da semana 23 que é essa semana que está vigente ele ainda não está completo porque a semana ainda não acabou mas é importante observar que nós saíamos de uma média né de 36 mil exames realizados por semana quando a gente compara as últimas cinco semanas nós temos uma média de 58 mil 526 exames realizados isso é uma média semanal é um número relativamente grande e muito superior ao começo da nossa epidemia de mês de março e a partir de então a gente já tem uma estrutura montada para aumentar ainda mais a capacidade de realização de exames por dia e por semana para esses laboratórios públicos em relação ao número de exames positivos não enxergo daqui são 160 160 mil exames positivos para covid-19 distribuídos por esses estados conforme demonstrado o estado de São Paulo é o estado que apresenta o maior número de casos positivos seguidos pelo estado de Pernambuco Ceará Bahia Rio de Janeiro Amazonas e depois conforme está demonstrado no gráfico pode passar bom para facilitar a compreensão eu trago esse slide que ele tem um resumo da situação e ele é de melhor compreensão então entre os 752 mil 448 exames solicitados para os lacens a gente dá faz duas subdivisões exames que entram com solicitação específica para covid-19 que é 620 mil 465 e mais 131 mil 983 exames que entram como solicitação inicial para fazer outros vírus respiratórios além de covid-19 bom entre esses exames de solicitação de covid-19 556 mil foram realizados conforme o gráfico que eu apresentei anteriormente que nós temos a distribuição por unidade federada 32 mil 376 exames eles constam dentro desse sistema de informação que são amostras que estão em trânsito o que isso significa significa que o serviço de saúde público coletou essa amostra cadastrou essa amostra nesse sistema de laboratório contudo essa amostra ainda não deu entrada no laboratório e nós temos também 31 mil 995 exames em análise que provavelmente agora no final do dia já é um número diferente porque muitos exames já foram realizados hoje e estão dando entrada como registro nesse sistema entre esses exames realizados aí a gente traz a subdivisão que 160 mil 956 ou seja 29% são exames positivos para covid-19 essa é uma média de positividade que ela tem se mantido ao longo das últimas semanas os negativos somam 392 mil e 96 exames que representam 70.5% dos exames realizados e nós temos 0,5% de exames com resultados inconclusivos o que é o número esperado também dentro de qualquer esfera laboratorial esse gráfico ele demonstra na linha do eixo X ele demonstra os dias por mês o que se refere a verde é a somatória então do número de exames que foram realizados de 0 a 2 dias então a gente vê que é uma média ele não começou ele apresenta umas quedas que geralmente isso significa finais de semana mas de forma geral 50,2% dos exames foram realizados de 0 a 2 dias e 23,9% de 3 a 5 dias ou seja 74% dos exames foram analisados em até 5 dias nesses laboratórios públicos pode passar e essa é uma avaliação então do tempo de análise desse exame por unidade federada próximo bom um resumo que a gente tem trazido também nas últimas coletivas é o total de exames que nós realizamos em laboratórios públicos para covid e os mesmos exames que foram realizados nas 5 principais redes de laboratórios privados então que nos dá um total de 1 milhão e 85 mil 891 exames para RT-PCR realizados e desse total 316 mil 821 exames foram positivos na hora na hora que nós calculamos aquele indicador de positividade na rede pública são 28.9% de positivos e na rede privada de 29.4% pode passar bom em relação aos testes rápidos esse é um slide novo que nós trazemos também nós fizemos uma consulta a todas as secretarias estaduais de saúde e até o momento eles nos informaram que 748.916 exames para testes rápidos sorológicos foram realizados pode passar então na hora que nós somamos o quantitativo de exames PCR mais o quantitativo de testes rápidos nós temos que no Brasil realizamos e registramos 1.834.807 exames isso dá uma taxa de 8.737 exames para cada 1 milhão de habitantes acho que a mensagem que nós temos que passar com essa informação é que não adianta aplicar o teste rápido na população esse resultado tanto se positivo quanto negativo precisa ser registrado nos sistemas oficiais caso contrário nós não temos como fazer uma contabilidade desses testes então essa é mais uma solicitação para que todos os gestores municipais estaduais reforcem os pedidos para que todos os testes rápidos aplicados tenham seus resultados inseridos nos sistemas de informação a mesma coisa vale também para as iniciativas de parcerias entre municípios iniciativas privadas que também estão realizando testes rápidos essas informações também precisam voltar para o sistema é isso obrigada boa noite a todos seguindo a ordem das apresentações nós temos aqui algumas perguntas em relação aos centros de atendimento a Natália Fruitt da RBS TV pergunta esse um bilhão e duzentos é ainda aquele anunciado no início da pandemia pelo ex-ministro mandetta ou é dinheiro novo esse recurso orçamento destinado para os centros de atendimento e centros comunitários são recursos novos para a implantação dos novos serviços a Marcela Fernandes do Rufo Post Brasil pergunta se o monitoramento de contato será feito apenas nos serviços anunciados hoje na verdade não só por esses serviços é importante esclarecer que esses serviços são um dos serviços que podem atender os casos leves nos municípios é uma possibilidade de uma melhor organização para facilitar o acesso e o fluxo de atendimento dos casos leves mas os municípios vão precisar olhar para sua realidade local para montar a estrutura da sua rede então municípios vão optar por ter unidades básicas de referência centros de atendimento e os que puderem também entrarem nos critérios centros comunitários é uma organização completa da rede e toda atenção primária precisa estar vinculada e organizada com a vigilância local para poder fazer o monitoramento de contatos o Dalton Almeida da EPTV pergunta quando começa e como vai ser feito o pedido de credenciamento nos novos serviços apresentados hoje existe existe algum trabalho existe algum trabalho de localização dos contactantes como está sendo feito esse trabalho atualmente os gestores municipais podem solicitar o credenciamento desses serviços a partir de segunda-feira pelo nosso sistema se chama e-gestor atenção básica os gestores municipais já estão habituados com esse sistema e podem fazer a solicitação nós estamos com quase 50 minutos de coletiva a gente trouxe várias informações hoje então a gente vai dar oportunidade também para as pessoas que estão aqui presentes as perguntas presenciais agora começa com a Daniela Popov da TV Brasil Olá boa noite vou insistir um pouquinho nessa diferenciação dos centros de atendimento e centros comunitários só para ficar claro esses locais físicos já existem os gestores vão indicar os locais para ser instituído esse centro com esse nome centro de enfrentamento a covid-19 no caso os comunitários ou dos outros tipos e o mínimo de 70 mil pessoas por habitante no caso daqueles que recebe a quantia dos 60 mil reais e no caso das comunidades 4 a 20 mil pessoas por comunidade eu só preciso deixar isso bem claro para entender se vai ser instituída uma estrutura nova ou se elas já existem e quanto tempo leva mais ou menos para mudar se for só um caso administrativo quanto tempo leva para o gestor indicar e o governo ir lá e pronto você é um centro administrativo um centro comunitário você vai receber 80 mil reais obrigado então o centro de atendimento ele pode ser para municípios de qualquer porte populacional o primeiro tipo é até 70 mil habitantes então não precisa iniciar de municípios a partir de 70 mil habitantes já o centro comunitário sim precisa ter ele precisa atender pelo menos 4 mil pessoas residentes em comunidades e favelas e outra coisa um mesmo município pode ter sim os dois serviços um centro de atendimento por exemplo numa área central da cidade e um centro comunitário na comunidade favela pode organizar isso os estabelecimentos em si são estabelecimentos de saúde que podem ser estarem ativos atualmente ou estarem inativados no município o município ativar para isso para fazer o centro de atendimento e como a Daniela falou mais mais cedo os centros comunitários podem inclusive ser um outro ponto de apoio então um centro comunitário da cidade da região uma escola que foi adaptada um outro equipamento social vinculado a uma OBS que já existe para ter o suporte do serviço de saúde mas pode ser um outro estabelecimento que foi adaptado para isso as nossas solicitações de credenciamento são feitas de forma rápida por um sistema informatizado então o nosso sistema ex-gestor que a gente chama e a gente sempre acompanha diariamente as solicitações para já poder fazer autorização de publicação de portaria então a etapa do fluxo é o gestor municipal vai ao sistema indica o estabelecimento de saúde que vai ser selecionado para ser um centro de atendimento ou um centro comunitário e o Ministério da Saúde publica uma portaria de credenciamento é importante destacar que já tem vários municípios que já estão organizados desta forma então vai ser mais fácil agora ele vai receber um recurso para fortalecer e ajudar na operacionalização do enfrentamento ao Covid próxima pergunta próxima pergunta é o Caio Speixoto do Poder 360 boa noite eu tenho duas perguntas que são correlatas entre si primeiro ontem teve o recorde de mortes notificadas em um único dia e esse número foi divulgado bem tarde e eu queria entender primeiro o que aconteceu para esse número ter sido divulgado às 10 da noite de ontem e a gente está nas coletivas aqui a gente estava falando sobre os números de ontem que é uma coisa que a pessoa que está em casa já não tem mais tanto interesse eu quero saber se em algum momento a gente vai poder voltar a falar dos números do dia como a gente podia falar tinha condição de falar na época do ministro Bandetta por exemplo bom primeira coisa eu acho lamentável falar de ranking maior e isso não procede eu tento explicar várias vezes ontem teve 1300 registros de óbitos esses óbitos foram ocorrer ocorreram nos últimos dias então eu não concordo com o que se coloca repetidas vezes que ocorreram ou foi o ranking foi o maior índice o que eu eu tentei ser bem claro nas comunicações nós tivemos uma data específica que foi em maio com 600 e poucos óbitos 640 óbitos num dia que foi aquele dia que a gente que foi o maior número de ocorrências confirmadas de óbitos por covid então essa informação que está sendo vinculada ontem nós tivemos o maior número o recorde de óbitos foi o maior número de registros de óbitos acho que isso para ficar bem claro em termos de comunicação porque senão a gente passa uma comunicação não estou menosprezando a importância da informação tanto de casos e óbitos e a gente nunca se furtou em estar informando isso para toda a população brasileira somente eu não concordo com essas colocações de que são óbitos que ocorreram num único dia não são registros de óbitos feitos confirmados por toda uma dinâmica de trabalho que a vigilância epidemiológica a atenção primária o sistema único de saúde realiza feito esse esclarecimento é importante às vezes eu já vi até alguns comentários que falam nossa por que é tão simples somar o número de casos e divulgar essa informação só que não é assim que funciona na vida real a gente tem muita responsabilidade em divulgar informações oficiais do Ministério da Saúde então nós aguardamos o envio das informações que são produzidas na ponta no município naquela unidade de saúde que passam pelo estado e chegam até o nível federal a gente recebe essas informações a gente checa a gente busca inconsistências busca fazer correções entra novamente em contato porque são muitos casos e o ser humano acaba errando fazendo atualizar o sistema dá problema elimina duplicidades ou seja para a gente ter a certeza absoluta de que aquela informação foi processada de forma correta e foi divulgada de forma correta eventualmente em alguns dias acontecem problemas a gente já teve que ligar para o estado conversar entrar quase numa videoconferência para tentar ajudá-los a corrigir uma ou outro problema eventualidade então essa é a dinâmica de processamento da vigilância epidemiológica que o ministério da saúde faz com bastante responsabilidade então não é simplesmente chegar e divulgar uma informação eu preciso ter responsabilidade nesse processo e às vezes acontece de demorar um pouco mais a equipe está trabalhando ela fica trabalhando quase diuturnamente para que a gente tenha certeza de que a informação que vai sair do ministério da saúde seja a informação mais real possível e mais correta tentando justamente minimizar a ocorrência de erros e equívocos então é essa a real vamos nos limitar a uma pergunta apenas por conta do tempo por favor a próxima pergunta é do Leandro Prazeres jornal O Globo não desculpa só porque faltou agora entendi eu escutei agora isso leva o dia todo para fazer então a gente a gente faz toda a contabilidade de todo esse processo o dia não para os estados estão publicando de repente se eu estipulasse vou fechar meio dia daqui a três horas sai um novo número e vocês vão falar ah o ministério da saúde mandou um número mas três horas depois esse número já foi já está desatualizado então é essa foi uma pactuação que a gente fez com os estados até para não ficar pressionando para que eles trabalhem de forma correta o mais pronto possível e aí concluam as informações e a equipe está lá fazendo os procedimentos eu estou falando dos dados de ontem essas diferenças elas são significativas são importantes mas assim eu fiz toda uma análise semana após semana dos casos apresentando a situação real colocando a evolução e assim a variações de um dia para o outro acontecem mas o importante é perceber a dinâmica de transmissão dentro das semanas epidemiológicas então não é um desejo do ministério da saúde uma imposição de falar só sobre dados anteriores mas sim tanto o cuidado que a gente tem com a informação como também a possibilidade que a gente faça análises mais consistentes e consiga perceber os índices os valores e as tendências de variação dentro daquilo dos dados que os dados nos apresentam Olá, boa noite Bom, eu queria aproveitar a pergunta do meu colega porque não ficou claro para a gente porque é que tradicionalmente há quase três meses as coletivas e a divulgação dos dados referentes à epidemia ocorrem quase sempre entre 5 e 7 da noite e ontem quando o Brasil registrou um número recorde esses dados só saíram às 22 então eu gostaria que o senhor explicasse isso melhor adicionalmente eu gostaria de perguntar o seguinte a pessoa escolhida para ser o novo secretário de ciência e tecnologia do ministério que não é médico defende o uso da cloroquina até para proflaxia que é algo que vai contra várias recomendações inclusive do ministério da saúde diante disso eu queria lhe perguntar o seguinte o governo vai alterar os protocolos que estão em vigor para permitir o uso profilático da cloroquina para casos de covid e além disso o ministério vai orientar o uso da cloroquina ou hidroxicloroquina como previu e como anunciou o secretário e eu queria aproveitar que o senhor é da área de vigilância epidemiológica para perguntar o seguinte os dados que o senhor apresentou aqui mostram e os dados que vem sendo apresentados mostram que apesar de haver alguma tendência de estabilização os números continuam subindo tanto o número de casos quanto o número de óbitos mesmo assim estados como Amazônia Ceará e Pará já estão reabrindo a economia o comércio queria saber se reabrir as atividades comerciais nesse momento em que a gente está registrando números recordes de casos e de óbitos se isso é prudente em relação a primeira pergunta já respondi e já está enfatizado essas situações podem acontecer justamente porque esse processo de checagem ele é ele é muito variável pode ser que aconteçam problemas e que a gente tem que corrigir em relação a segunda pergunta que você falou sobre o secretário de ciência e tecnologia eu acho que você o futuro secretário eu acho que você tem que direcionar vou direcionar isso para assessoria de comunicação que aí faz a pergunta direto para ele em relação a questões de flexibilidade que você colocou que se eu só me recordar sobre as medidas baseadas nos números acho que o importante é enfatizar que o que eu tenho o que eu mostro do ponto de vista epidemiológico é que o Brasil ele se comporta de maneira diferente em regiões nós temos passamos estamos passando por uma situação de maior gravidade das regiões norte e nordeste e das regiões sul, sudeste, centro-oeste tirando São Paulo e Rio de Janeiro ainda não recebeu o impacto que essas outras regiões têm e as medidas elas têm que ser adequadas e como se diz proporcionais ao risco e aí tanto os governadores quanto as secretarias estaduais de saúde elas são elas têm esses números esses mesmos números que a gente tem tomado então eu confio que as decisões a serem tomadas do ponto de vista local além de ser constitucionalmente estabelecidas para de responsabilidade dos gestores estaduais elas são adequadas pelo que eu conheço do ponto de vista da responsabilidade que cada um a gente tem em relação à saúde da sua população próxima pergunta é do Fábio Murakawa Valor Econômico boa noite secretários minha pergunta é para o secretário Eduardo secretário eu gostaria que o senhor desse se possível uma ideia para quem está assistindo aqui em que estágio se encontra a epidemia de covid-19 então vamos pegar aqui o Brasil se comporta de maneira diferente em diferentes estados então vamos pegar os locais onde estão mais graves São Paulo Rio e alguns estados aí da região norte dá para dizer com base na curva que o senhor apresentou se a curva está subindo se o negócio está se estabilizando se a gente já chegou num platô se a situação vai se agravar essa é uma pergunta é e a outra é o seguinte o ministério tem ideia é da subnotificação de casos a gente tem não sei quantos casos confirmados 500 mil é isso? por aí né efetivamente quantas pessoas estima-se que foram infectadas pela covid-19 no Brasil levando-se em conta a subnotificação são 3 milhões 2 milhões o ministério tem uma estimativa a esse respeito bom em relação a situação dos estados acho que foi bem evidente quando a gente observa que nós estamos num aumento no número de casos semana após semana também no aumento nos óbitos confirmados semana após semana principalmente por conta da dinâmica de transmissão da doença como eu falei nos índices de reprodução praticamente em todos os estados eles são índices acima de 1 ou seja uma pessoa ela tem contato ela acaba transmitindo para um pouco mais de uma pessoa não chega a ser 2 acho que somente um estado que tinha um índice um índice de número básico de reprodução acima de 2 mas a maioria dos outros tem em média a gente considera um número estatístico 1 para 1,5 assim não existe 1,5 pessoa mas é uma dinâmica de velocidade 1,5 3 e assim excessivamente então essa é a situação dos estados que conforme a gente observou alguns com maior que estão numa situação mais maior do que outras principalmente os estados do norte e nordeste com o maior número de casos em detrimento das outras regiões mas acho que a mensagem principal é independente da situação que se encontra todos os estados precisam continuar mantendo as ações de enfrentamento reforçando as suas unidades de saúde para o atendimento dos casos confirmados dos casos suspeitos nós precisamos ter os testes disponíveis nós abastecemos a rede laboratorial com testes justamente para tentar inclusive respondendo a sua segunda pergunta reduzir a subnotificação por falta de teste diagnóstico a gente deu um avanço muito grande considerando o início nós não tínhamos uma rede laboratorial preparada porque não tinha simplesmente não tinha covid não tinha o vírus saroscov ele não existia tivemos que em pouco tempo desenvolver uma capacidade tecnológica desenvolver exames laboratoriais treinar as pessoas e elas estão sobrecarregadas todos os serviços de saúde todo mundo que trabalha no sul está sobrecarregado e isso tem exigido muito numa dimensão que acho que nunca pelo menos essa geração já passou em termos de quantidade e de exponencialidade de trabalho e aí é falo trabalho mesmo trabalho de coleta trabalho de atenção de assistência as equipes de emergência estão trabalhando diuturnamente as equipes de terapia intensiva os hospitais todos eles estão dando a resposta que a gente espera de um sistema único de saúde então a gente não essa é a principal mensagem a variação ela ocorre de acordo com cada local e todos os secretários estaduais de saúde todos os secretários municipais de saúde e suas equipes têm acompanhado isso de forma bastante responsável em relação a subnotificação existem vários estudos tem um estudo recente da universidade de pelotas que tem umas estimativas mas assim é muito difícil de precisar em relação a isso acho que a gente tem trabalhado no sentido de reduzir a subnotificação de que forma nós estamos ampliando a capacidade de testagem no Brasil nós estamos ampliando a capacidade dos sistemas de informação de absorver essa informação nós estamos orientando todas as equipes de vigilância as equipes hospitalares da importância do registro é fundamental como a própria Grace falou no passado não adianta fazer o exame você tem que fazer o exame e registrar no sistema oficial o ministério da saúde disponibilizou cerca de 10 milhões de testes rápidos que foi uma doação de uma empresa da Vale do Rio Doce para todo o sistema único de saúde e os dados que a gente apresenta hoje são pouco mais de 700 mil exames registrados não que eles não que outros não devem ter sido feito só que sim precisa ter o registro isso faz parte da documentação do registro para que a gente tenha essa informação então precisar a gente precisa realmente sentar trabalhar com esses inquéritos como a UFPEL e outros institutos inclusive parcerias que o Ministério da Saúde está estabelecendo vai estabelecer também com o próprio IBGE no sentido da gente ter essas estimativas a nível nacional para que a gente possa não ter uma simplesmente ter uma estimativa de subnotificação vai ter uma estimativa da prevalência aproximadamente quantas pessoas no Brasil já tiveram contato com o vírus essa é a pergunta que todo mundo precisa se fazer e que a gente se faz e que para isso a gente tem trabalhado para que a gente tenha uma vez mais clareza nesses números a última pergunta agora temos mais uma pergunta presencial é do Gustavo Garcia do G1 obrigado boa noite secretários são duas perguntas a primeira é sobre os centros que foram anunciados hoje está listado lá entre os objetivos desses centros o seguinte identificar precocemente casos de síndrome gripal ou covid-19 com atendimento resolutivo de casos leves a minha pergunta é o que é o atendimento resolutivo de casos leves e uma segunda pergunta nesses casos leves esses profissionais desses centros já vão receitar a cloroquina para os pacientes uma segunda pergunta por que que o ministro interino Pazuello por que que ele escolheu não participar dessas coletivas aqui no Planalto como faziam os seus antecessores o Nelson Taich e o Luiz Henrique Mandetta obrigado o termo resolutivo é um termo que a gente usa bastante na atenção primária que é conseguir atender e solucionar a demanda do usuário é algo que a gente tenta fortalecer na atenção primária para que não haja só o acolhimento da demanda e não tratá-la da forma adequada então cuidar de uma demanda de um sintomático respiratório é identificar os sintomas identificar se é um caso leve ou um caso grave identificar a necessidade de testes ou medicações caso necessário e de encaminhamentos também se for o caso então ser resolutivo é conseguir atender toda a necessidade do caso não somente identificá-lo e não dar seguimento inclusive participar da identificação dos contatos fazer a notificação então é fazer todo o arcabouço do cuidado do paciente a receita médica é uma determinação do profissional uma escolha do profissional médico então ele avaliando o caso ele faz a necessidade ou não de alguma prescrição de algum medicamento sobre a questão do ministro não é isso nas coletias aí eu vou sugerir que encaminhe para a assessoria de comunicação social a pergunta e será devidamente respondida dando sequência nós temos aqui também algumas perguntas que foram previamente encaminhadas para a assessoria de imprensa pelos jornalistas a pergunta é da Renata Maris do jornal Globo quando será pelas projeções do ministério da saúde o pico de casos e mortes em cada região do país favor especificar as informações indo além do que já foi informado antes sobre maior circulação do vírus na região central e no sul do país com a chegada do inverno e interiorização da doença no nordeste e norte bom conforme eu falei anteriormente são vários modelos que estimam a dinâmica de transmissão da doença principalmente número de casos cada modelo utiliza uma base teórica diferente e eles inclusive concorrem entre si tem vários pesquisadores dizendo meu modelo é melhor meu modelo é melhor e assim sinceramente o que a gente trabalha é com números reais então o que a gente observa é essas tendências semana após semana certo a gente tem logicamente que tem diversas estimativas e o leque de opções está disponível para todos nessa mesma linha a Beatriz Jucado é o país pergunta faz uma pergunta e enfim eu vou ler e o secretário fica à vontade se quiser complementar quais os focos da epidemia no país que estão mais latentes favor especificar os estados em alerta e emergência e explicar quais os critérios do ministério da saúde para medir o estágio da disseminação da doença no país com quais projeções o governo trabalha espera pico de casos ainda adiante em quais locais o que a gente tem observado é a tendência a estabilização dos próximos meses por conta de uma sazona das próximas semanas por conta de um período sazonal que tem historicamente diminui a transmissão de doenças respiratórias nas regiões norte e nordeste isso é um modelo como falei baseado em uma série histórica de transmissão de doenças respiratórias e que a gente tem que acompanhar semana após semana a gente não é possível prever quando vai ser o pico se eu soubesse quando vai ser o pico seria fácil agir mas essas estimativas são modelos teóricos e que estão disponíveis para todos em relação aos estados acho que foi bem claro eu destaquei aqueles estados tanto que estão em aumento número de casos tanto de maior proporção quanto menor proporção e também aqueles estados em que você tem tendência de estabilização todos esses detalhes porque são muitos são 27 estados são 5.570 municípios todos esses detalhes estarão disponíveis no boletim epidemiológico 18 que traz atualização da semana e aí ele pode ser consumido no sentido de identificar e analisar todas essas tendências e que são fruto das perguntas que foram levantadas nós temos também uma pergunta da Natália Canciano do jornal Folha de São Paulo a respeito de testes dados do Ministério da Saúde tem apontado um aumento na interiorização qual o plano do Ministério da Saúde para equipar a rede nestes locais e evitar esse avanço quando os postos volantes para testagem em cidades acima de 500 mil habitantes ou seja capitais e regiões metropolitanas devem estar disponíveis há possibilidade de ter alguma medida semelhante também ao interior Bom, em relação à pergunta a gente fez uma série de ações do ponto para fortalecer inicialmente os laboratórios centrais de saúde pública que estão nos estados esses foram abastecidos com crises de RT-PCR em quantidade suficiente a gente já recebeu do total a gente já recebeu 5 milhões de testes da Organização Pan-Americana de Saúde já disponibilizando esses 3 milhões mais os da Fiocruz então a gente tem abastecido os laboratórios centrais de saúde pública nesse contexto outro ponto que a gente tem trabalhado bastante é justamente no aumento dessa capacidade laboratorial a Fundação Oswaldo Cruz ela está com os seus núcleos já em funcionamento aguardando justamente as amostras então inclusive a gente está conseguindo fazer o remanejamento de laboratórios que estão por acaso represados tem 12 ou 13 laboratórios que informaram que pediram ajuda e a gente justamente faz esse remanejamento tira de um estado coloca na Fiocruz a Fiocruz tem uma capacidade de processamento e isso tem ampliado cada vez mais em relação a interiorização conforme eu falei é perfeitamente possível nos municípios com baixa incidência baixa prevalência agir de forma a monitorar os contatos isso é fundamental um caso positivo um caso confirmado de covid no município que tem 10 casos 20 casos você consegue implementar essa estratégia em todo o município é só fazer o questionamento pergunta nos últimos 48 horas antes de você iniciar os sintomas quais foram as pessoas que você teve contato íntimo prolongado dentro da residência dentro de ambientes de trabalho quanto foram essas pessoas por mais de 15 minutos e aí e numa distância menos de um metro e meio e aí com isso você consegue esse levantamento de pessoas entra em contato com essas pessoas e justamente as perguntas são bem básicas está sentindo algum sintoma de gripe recomendo que você até permaneça em casa tem médicos a própria atenção primária e saúde ela tem os médicos eles podem fazer os atestados para que as pessoas que não apresentem sintomas isso é importante colocar mas que tiveram contato que elas mantenham uma relação mais de precaução justamente para evitar caso ela acaba desenvolvendo a doença que esteja incubando no período de incubação da doença ela possa transmitir para outras pessoas e esse é o grande desafio do monitoramento de contatos que com isso eu consegui influenciar acho que essa é a principal medida e em relação aos postos a estratégia de testagem nós estamos na última fase para a finalização do edital do chamamento para a logística da central de distribuição central de diagnóstico de emergência e que a gente vai prover os municípios acima de 500 mil habitantes e os municípios as capitais de equipes tanto equipe para coletar insumos para coleta e logística imediata desses exames faltam apenas detalhes para fechamento de todo esse processo para que a gente ofereça mais esse serviço de forma complementar além daquilo que já é feito pelos estados e municípios para o sistema único de saúde nós já ultrapassamos uma hora e vinte de coletiva e só complementar tudo bem bom acho que só uma complementação e talvez um esclarecimento para deixar mais claro a questão desses municípios com mais de 500 mil habitantes é importante relembrar que essa os postos que vão ser contratados são uma estratégia adicional ao mesmo tempo que eles são uma estratégia adicional de coleta de envio de amostras a gente também tem que relembrar que os LACENS e outros laboratórios de saúde pública que são colaboradores dos LACENS eles acabam que podem ficar mais disponíveis para continuar o seu trabalho direcionando então as amostras que provém do interior e que alguns estados não tem unidades regionalizadas desses LACENS tem estados por exemplo como o estado de São Paulo que tem uma rede de laboratórios do Instituto Adolfo Lutz no interior do estado e que estão todos aptos já a atender e a realizar os exames naquela região nas suas próprias regiões então é importante relembrar que além de estados que tem esses LACENS que a gente usa essa terminologia cada laboratório central de saúde pública estabeleceu uma própria rede de apoio que a gente chama isso de laboratórios colaboradores que são laboratórios que podem ser de universidades outros hospitais hemocentros ou seja são laboratórios que tem condições de biossegurança e tecnologia e equipamentos para realizar o exame de RT-PCR dentro das condições ideais uma vez que esse laboratório apresenta isso e o LACEN entende diante de uma série de atividades que ele tem condição de se realizar então também é possível fazer a interiorização da realização do PCR nessas localidades mas isso é uma iniciativa estadual o que o ministério faz para colaborar com essas iniciativas de laboratórios colaboradores estaduais fornecer insumos para o RT-PCR isso a gente já tem a gente traz de uma forma resumida nos insumos que nós passamos para os estados mas ali dentro já está inserido todos os insumos que nós enviamos também para laboratórios colaboradores vou dar um exemplo que tem sido muito bem sucedido é o fato da Embrapa localizada no município de Concórdia em Santa Catarina estar realizando uma série de muitos exames e está atendendo aquela região sem necessidade de que essas amostras tenham que se migrar até a capital do estado tendo uma melhor oportunidade de resposta além dessas estratégias a gente também tem andamentos alguns processos alguns contratos para aproveitar equipamentos que já existem distribuídos no país equipamentos de diagnóstico laboratorial para PCR e no momento que esses contratos estiverem finalizados nós anunciaremos para vocês onde é que esses equipamentos estão localizados e isso é uma gama muito grande que inclusive inclui hospitales onde esses exames podem ser realizados diretamente ali mas isso fica para o futuro porque ainda não está finalizada essa estratégia obrigada nós ainda temos algumas perguntas mas devido ao horário nós vamos responder via assessoria de imprensa ou trazemos para a próxima coletiva esses questionamentos secretário e secretária e diretora se vocês quiserem fazer algum complemento do contrário nós vamos encerrar a coletiva eu gostaria de destacar a importância hoje das equipes de saúde que estão nos municípios dia a dia trabalhando nos hospitais nas secretarias estaduais nos hospitais estaduais no ministério da saúde trabalhando de domingo a domingo o ministério da saúde não trabalha com números o ministério da saúde trabalha com vidas com responsabilidade com segurança então tudo que é trazido aqui para as coletivas é feito todo um trabalho coletivo existe uma equipe atuando dia e noite nós precisamos nos fortalecer e é isso dessa forma a gente vai conseguir enfrentar essa pandemia não é sozinho o ministério precisa dos estados dos municípios o ministério precisa da equipe de comunicação o ministério precisa de todo mundo envolvido na causa e mais uma vez a gente não trabalha com números a gente trabalha com vidas obrigada a todos até a próxima coletiva tá aí você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto coletiva com informações sobre o enfrentamento ao coronavírus no Brasil continue bem informado pelas nossas redes sociais e acompanhe também a programação da TV Brasil uma boa noite até amanhã